E é engraçado, quando a gente fala da tecnologia, a tecnologia, ela nunca foi, não é neutra. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, é feita por um homem, por uma mulher, com suas ideologias, com seus pensamentos. É muito importante a gente pensar em como fazer com que a inteligência artificial, abre aspas, advogue em favor das mulheres ou de grupos minoritários, quando nós dependemos de alguém. Um homem, normalmente, eu não vou generalizar, mas assim, a gente sabe que, principalmente nas profissões que envolvem tecnologia, as estatísticas falam que a grande maioria é composta por homens trabalhando. É meio que um desabafo e muita canseira pensar que estamos rimando contra a maré, porque para cada grãozinha de areia que a gente coloca, vem uma onda e leva tudo, né? A própria questão da inteligência artificial, da tecnologia e como resolver isso. Eu prefiro pensar que na minha família, no meu círculo social, não acho que o que a gente fala e o que a gente defenda seja mimimi, quando a gente envolve dignidade humana, respeito pelo próximo, não violência, direito a viver sem violência, sem um estereótipo tão pesado e duro que acaba levando pessoas, seres humanos, a morte, na pior das hipóteses. Então, eu acho que a gente não pode falar que isso é mimimi, quando isso envolve a dignidade mental, psicológica e física de alguém. Então, como fazer isso, né?